Bora, bora fazer homenagem a São Cosme. Cai que rua mesmo, Zona? Rua do Soa Fim do César. E a P.I. Salvador, Bahia. Terra dos Orixás. Os Orixás, né? Estado, Bahia. Terra dos Orixás. Estado, Bahia. Bora, bora, bora. O rei aqui, hein? Quem é o governador, rapaz? Quem é o governador? O seu bordo, o seu Damião. Bora, bora, bora. Cante, cante agora. Bahia é terra de coco É terra de dois irmãos E governador da Bahia São Cosme e Damião Bahia é terra de coco É terra de dois irmãos E governador da Bahia São Cosme e São Damião Bahia é terra de coco Terra de dois irmãos E o governador da Bahia é São Cosme e São Damião Bahia é terra de corpo, terra de dois irmãos E o governador da Bahia é São Cosme e São Damião Que façam café sem encostar na sua Que façam café sem encostar na sua Que façam café sem encostar na sua A sua que façam café sem encostar na sua Aquela menina Hoje estou mais crescido, tanto tempo já passou Sempre vou levar comigo tudo que você me ensinou Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Meu filho, mais de tudo eu esquecer Hoje estou mais crescido Por onde quer que eu passe, por onde quer que eu vá Sempre vou levar comigo tudo que você me ensinou Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Meu filho, mais de tudo eu esquecer Hoje estou mais crescido Por onde quer que eu passe, por onde quer que eu vá Lá em casa ou na minha rua Qualquer coisa que eu olho no seu rosto está Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você E onde quer que esteja eu rezo por você Lá em casa ou na minha rua Qualquer coisa que eu olho no seu rosto está Tchau Tchau Essa parte dos cantos de heredas É uma homenagem a todos os heredas também Salve todos os heredas Croatas, belgos, espanhóis Que tem heredas em todos os países Em todos os países Tchau Tchau